O que é novidade? Você ouve aqui! O relógio de Deus está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Abençoada sem insistir E com certeza Deus vai te ouvir Oi gente, eu sou a cantora Mary Ellen E eu também estou ligadinha nessa rádio abençoada Abençoada sem pedir E todo mundo canta junto! Uma dessas eu encontrei Suas vestes eu toquei Traziam luz pra mim Eu tão fraco como foi Me levantou Jesus Me levantou Jesus Se quiser ver a porta se abrir É só glorificar Pois eu estou aqui lançamentos e novidades muito mais sucesso